O que é curioso, coxei o vídeo do NSX e eu estou a gravar outro Honda, isto começa a ser recorrente. Devia ter sido ao contrário, por acaso. Não era. Viste ter gravado primeiro este, porque se gravaste o NSX há pouco tempo, agora não vais ficar muito bem impressionado. Vou, sabes porque eu não sou um rapaz que por ter a nada em carro X, depois o carro a seguir já não impressiona nada. Eu acho que cada carro tem a sua personalidade e tem as suas características chaves. E eu valorizo cada carro pela sua experiência, se não já tinha andado Lamborghini de Ferrari ou qualquer coisa. E a partir daí, nunca mais. Portanto, o canal fechou, adeus, tomei lá uma segunda e até para a semana. E este carro tem uma particularidade, André, que é o facto de, não sei se jogavas grande de turismo. Eu jogava sim, senhor. E sempre que eu começava ao modo de carreira, que é comprar um carro e começar a ir às corridas, não sei o quê, porque eu andava sempre para mim, eram os usados. Porque quando começas a ir lá, os carros usados eram sempre japoneses. Tens pouco dinheiro, não é? E portanto, o carro mais fixe que eu conseguia encontrar nos usados era sempre um pré-luve. E era este carro que eles começavam, por exemplo, os pneus, as suspensões e os kits e as coisas para o carro andar mais. A minha primeira fase de carreira no grande turismo era sempre de onda pré-luve. Portanto, este carro eu admiro imenso. Este em particular é o 2.2. 2.2. É um 2.2 VTEC com já 200 cv. O 185 cv também havia com... também era 2.2? Era 2.2. A única coisa... as especificações que mudam não sei muito bem. Sei que um, os motores... pronto, a malta que percebe mais de ondas é que sabe dizer isso. Ok. Eu gosto muito deste carro, mas... Perceber de onde passa. Se conheço os motores... Não, até sou. Só que sou muito mal memorizar siglas. Ok. Portanto, mas pronto, eu sei que o deste é um H22 A8. Ok. E o de 185 cv é o H22 A5. Ok. Pronto. E a grande diferença, a nível estético, pelo menos no motor, é aquela tampa vermelha. Vermelha. Neste é vermelha com os Type-Rs todos e isso... Nota-se o VTEC de uma maneira que eu acho que eu nunca tinha notado em nenhum outro Honda. Epá, eu... Ainda não andei em muitos Type-Rs antigos. O único Type-R que eu andei até hoje foi no Civic, no último... Que ainda... Sim, sim. Antes deste. Antes deste. Antes do turno. Exatamente. Mas... Notei perfeitamente que aqui há 5.000 a haver um... 5.500... Não chega às 5.500... 5.250 por aí... Notei perfeitamente a haver aqui qualquer coisa a acontecer. O S2000 parece ter uma faixa em que isso acontece muito mais progressivo. Ou seja, nota-se que o motor, a partir das 6.000, 7.000 rotações, começa a haver motor. Mas não notas-se tão imediato como eu não tenho neste. É curioso. Neste notas mesmo assim... É... Parece que entra aqui um turbo. E no S2000... O carro vai andando. O carro não há nada até ali àquela altura e de repente há motor. Pronto. Este parece que entrou ali um turbo. De repente. É engraçado. É... Mas note também que este carro é muito mais redondinho em baixas do que... Pois. Estás a sentir isso que eu te tinha a dizer. Exatamente. Podia ser... Como tu, entretanto, já experimentaste... Sim. O S2000 e o SX... O SX é um carro muito particular porque é um V6. É diferente. Portanto tem o seu binário natural de 6 cilindros e portanto é um carro que há motor. Mas dentro destes motores de 2.0 litros e 4 cilindros... E há. Comparando com os motores de Type R e não sei quê... Sim. Até se calhar do S2000. Exato. O S2000 é o caso mais escandaloso eu acho porque realmente não há motor cá embaixo. Nada. O que eu aprendi na altura me disse foi quando achar que vais fazer uma curva de quarta fazes de segunda que é por se calhar estás no sítio certo. Pronto. E este... Pronto. Olha para isto. Vai em quinta não é? E vai em quinta a 80 e o que é régua vai às... Nem precisas de ir a 80. E a 60 se carregares um bocadinho ele já. Sim pá. Eu vou aqui às 2000 e nem precisas de carregar oito. O carro avança. Avança logo. Exatamente. Dá para fazer ultrapassagens descontraídas, vá. Ya. Agora... Um bocadinho da história aqui do Prelude que se calhar até conhece um bocadinho melhor isto que eu. Mais ou menos. Talvez. Mas pronto. Basicamente os Prelude... Isto é a quinta geração, foi a última geração que foi feita do Prelude. Exatamente. Para ser sincero, todos os outros antes deste para mim eu acho um bocadinho feinhos. Até à quarta geração já começou a ter linhas um bocadinho mais arredondadas. Por acaso esse da quarta geração nem gosto muito. Pronto. Mas todos os outros três têm linhas muito quadradas. Tem, anos 80. Pronto. Mas o Prelude, em português Prelude, era o modelo que a Honda designou para fazer testes de tecnologias, não era? Exatamente. Portanto, tinham coisas que só estes carros tinham, que eles apresentavam aqui e depois realmente funcionassem e eles depois passavam para os outros modelos. Este carro, devo-te já dizer, está impecávelmente conservado. Estes establiers, os bancos, o motor está redondinho, funciona bem, pega a primeira, caixa está justinho à onda como eu reconheço e quem tem ondas lá a gente diz a mesma coisa. Exatamente. Quando andas em que onda andares o feeling de caixa está sempre lá. Acho que no geral os carros japoneses, mas se calhar em particular os ondas. Acho que em particular este feeling de caixa é muito onda. É um carro que tem ótima visibilidade, tem aqui dois lugares atrás, para um copé não está mal. Isto é um carro que, para a sua altura, já fazia, hoje era aos 100, segundo eu li, em 6.9 segundos. Sim, já li 6.8, 6.9, por aí. Portanto, é um carro muito rápido. Eu vou só puxar aqui uma segunda conforme tudo. Eu não vou fazer um arranque para andar aqui este bem em barragem, mas vou deixar aqui um no reto até às 2.000 e vou arrancar a fundo. Querem ver o quê? Agora. Ouviram? Eu acho que se ouve. Eu acho que se ouve. Eu acho que se ouve. Ouve-se muito bem. Eu acho que se ouve. Espero que se ouça no gravador também. Eu acho que sim. Porque este som muda até a acústica aqui do motor, não é? Não é? Não é? Agora é que eu vou deixar. 5.500. Oh, claro. Isto temos que ter uns 205, não é? 205, exatamente. Enjante 16. Enjante 16. É a mesma configuração que no MX-5. Portanto, é um 205, 50. Podia ser mais, acho que. Podiam ser mais largos. É, não é? Notas aqui dificuldades de tração de vez em quando? É raro. É raro. Mas... Mas é assim também. Vá. Não é para estares a fazer curvas, arrancares em curva a fundo e há. Obviamente. Tem uma medida de pneu que eu chamo chata. Porquê? Eu sei. Eu sei. 75, 55. Exatamente. Barra 55, todos os carros têm 255, 55, 16. Pumba. Barra 50. Quando vais para comprar pneus, dizes barra 50, eles perguntam 50. Ah, pois é. O carro é muito confortável. Não é um Honda que vai aqui muito da lapada à estrada. Há aqui algo bom a tornar de carroceria. Ah, mas não é o carro mais rígido do mundo. Não é um Type-R. Não é um Type-R. Exatamente. Já vimos aqui um bocadinho mais coisa. Este é... Pá, é muito confortável. Vou-me aqui. Depois fomos ao móvel. O mostrador é o mais simples possível, mas tem aquelas amputetas em vermelho fininhas que lhe dá uma graça... Parece quase um Type-R disfarçado. É um bocadinho. Tem aqui pequenos apontamentos, não é? Sim. Uma coisa que eu acho que é uma autentica desastre é esta consola aqui no meio. E também fininhas portas a imitar madeira. É a Rover. Ou se calhar... Perdão quem tiver um Rover, mas... Mas é muito Rover, não é? Foi a primeira coisa que gostei nem logo quando entrei deste carro. Foi o facto de... Tipo, o que é que é isto? Não é um Honda? Agora, tudo o resto. As carpetes, aqui a consola, os plásticos... O carro está miticosamente mantido. Outra coisa... Que tu pediste para não falar nisso, mas acho que a gente pode falar que não há problema, que não estamos aqui a dizer nenhuma... 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 Inconfidência. É o facto de... A gente havia falado deste carro ser um... Onde a Honda testava aqui determinadas tecnologias. Sim. Um bom e um mau. Exatamente. Este carro tinha quatro rodas direcionais. Tinha. Que hoje em dia são muito usadas por outras marcas. Inclusive a Porsche e tudo. Portanto, estão a usar esse sistema. Assim. Para tornar os carros mais ágeis. Mas não há de ser exatamente com a mesma tecnologia. Exatamente. Portanto, o princípio se calhar é o mesmo, mas o modo como o fazem certamente não será o mesmo. Exatamente não. E tu tiveste a necessidade de cancelar aqui as quatro rodas direcionais porque estava-se a provar um desafio manter este carro alinhado a nível de suspensão. E de... E de direcção. E de direcção, não é? Sim. É difícil alinhar e sai carro alinhar e nem todas as casas fazem. E era um sistema que se desalinhava bastante frequentemente, não é? Sim. E portanto, sentiste-te essa necessidade de... Ok, vamos então tirar o sistema e mantê-lo sem rodas direcionais atrás. Que é para isto, não vou sair aqui brincadeira cá. Pronto. Mas era um dos sistemas que a Honda espantava aqui neste carro, não é? Sim. E não sei se era... Tendo em conta que o NSX já tinha, aqui também não era propriamente um teste, mas isto tem cruze-controle. Tem um cruze-controle muito arcaico. É um pejolo que metem ali no acelerador para... Não é, mas tu quando carregas no botão sentes que te cruzeram o pejolo no acelerador. O acelerador fica lá preso, não é? Eu até queria... Pá, quando apanhasse aí uma reta, se calhar ali mais à frente, mais à frente... Que deixes de ligar por aqui, por cima... Que ligasse o cruze-controle... Ok, explica-me como é. Tens aí um botão ao lado esquerdo, fica ao pé do teto de abrir. Vais para a esquerda. Ok. Tens de ligar aí, depois tens de aumentar ou no set ou aqui, ou diminuir o pejolo, porque mais um cruze é isso. Ok. Ligou. O meu acelerador acabou de me desaparecer debaixo do pé. Ya. E diz ali cruze-controle. Ya. Isso parece aquelas luzes do... Até vou mostrar aqui. Parece aquelas luzes do kit. Exatamente. Epá, é muito parecido do Pursuit Note, não é? Agora quando virasses a câmera para ti, estávamos com o cabelo amargo de palo, casaco de cabelo e eras o Michael Knight. E agora vou se calhar puxar aqui uma para vocês verem a maravilha que é. Quanta rotações. Olha para esta aqui. Muito terceira. Como podem ver. Vamos a subir. Cara, vou fazer ali para a direita que é mais fácil. Isto aqui é o cruzamento. Ele já vai aqui a puxar por mim. Pronto. Agora vamos fazer aqui a curva. Poder vai ser agarrada. Vamos agarrar, que é melhor. Agora estou a fundo. Agora estou a fundo. E vem ele. Agora. Viram bem a diferença? Agora tenho uma referência visual para mostrar. Reparem. Ele vai aqui às 5 e quando eu carrego há ali uma diferença entre não acontecer nada. Notam? Espero que notem. Pronto. É daquelas coisas que põem um sorriso. Não é? Isto na altura concorria com coisas como os Celicas, os Eclipse, que eram tudo de carros também assim, copés de duas portas. Por aí, mas acho que eram menos potentes. Silvia. Talvez, não sei. Depende de qual foram. Sim, mas eram assim carros desses. Silvia, sim. Exatamente. Era assim carros que tinham aquele formato copé bonito. Mas já tem aqui materiais suaves ao toque. Isto é molinho. Isto é aquela coisa que hoje em dia nem todos os carros têm. E este carro já o tem. Isto também deve contribuir para este bater suave nos buracos. Sim, sim, sim. Que nasceu. Por acaso já vi muitos falando dos materiais. Já vi muitos que não têm banco sem pele. Este é dos poucos que eu vi. E estão muito bem mantidos. Estão um pouquinho desgaçados. Mas não estão rotos. Aqui de lado estão um pouquinho coçados e tal. Sim, mas entre o coçado eu vejo carros com 5 anos que têm os bancos já em pior estado do que este. Aí o acelerador está muito sensível. A embreagem é leve e curta. E nova. Também se quiser é disso. Pois é, pois é. Mas o acelerador, pá, tem um feeling genial. O volante é puxar ao grande. É, mas há uma carrada de ondas com este volante. Ou com um volante muito parecido. Pois há. Incluindo o NSX. O NSX eu se calhar diria que é um volante... Não é igual. Mas é muito parecido. É mais pequenino. Se calhar é tipo... Está na escala para a E90%. Talvez deste. Estás a ver meter numa fotocopiadora a 90% e saiu o volante. Mas há uns civics que têm um volante muito parecido com isto. É. O volante é... A formato é... Se olhasse para este no NSX é exatamente igual. É só que me pareceu... Se calhar posso estar enganado. Se calhar há alguém que vai já dizer Não, não. Isso é a referência 33-23 dos volantes da Honda. Pois. E é o mesmo volante nos dois modelos. Não faço ideia. Está bem. Olha. Malta. Foi este nosso ensaio. Com o prelude. Para nos alongarmos muito mais. Sim. Se calhar ficou muita coisa por dizer ainda. Pá. Nem sei. É o que é. Falámos do essencial. Falámos do essencial. Eu acho que quem ao ouvir esta conversa já ficou a conhecer aqui um bocadinho o prelude. O essencial. 2.2 200 cv. Exatamente. A VTEC há 5500 mais ou menos. Exatamente. Sim. E a potência máxima está a paixão. É a 7000 e... 100. Ou 200. Por aí. O binário. O máximo está a 5500. Sim. Está quando entra o VTEC. Exatamente. Mas. Aliás. São 210. Ok. Newton metro. Newton metro. Sim. Mas. Eu acho que a curva do binário é logo alta desde o início. Pelo menos para um Honda. Sim. Nota-se bastante binário desde baixo. Sim. Acho que o que vai diferenciar ou pode diferenciar este Honda dos outros. É isso. Foi mais um carro da série dos clássicos. Se bem que este é dos menos clássicos que a gente tem ensaiado. Mas é um carro icónico. É um carro mítico. Pelo menos para mim. E aqui o André desafiou-me a vir experimentar o carro dele. Eu tinha mais é que aceitar. Tendo em conta. Vinha para mais sendo a versão 2.2. Que é raríssima. Com 200 cv. Com 200 cv. Eu acho que até há mais de 2.2 de 185 cv do que o 2000. Exatamente. Mas estes 200 cv realmente vêm-se poucos à venda. E estão bem estimados. Isso então é que é... Temos aqui um excelente exemplar para mostrar à malta. Isto é que é um carro em condições... Acho que está a correrinho. Então vá, malta. As pessoas querem... Não sei se eles querem uma segunda ou uma terceira. É melhor uma segunda. É melhor uma segunda. E tens as dúvidas. Teres segunda levais uma rotação boa. É? Então vá. Mas para ir para as 4000. É. Quase. Então é até para a semana, não é? Será? Até para a semana. Só corta às 8. Pronto. 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 Lindo menino. Já passou. Lindo menino. Não importa-se muito bem. E já ímos para ir quase a 60h. Reparaste? Pois. Isto que tinhas de andar era festas a mim que eu que já estava a ficar com medo. A caixa é muito curta, não é? Uma pessoa joga aqui a terceira e ainda vai a 60. Vai a 58. Noitinha. Exato. Sim, sim.